Como pensamentos e sentimentos criam a sua realidade. Você realmente acredita nisso? Bem-vindos ao canal Mais Transformador. Eu sou Thaís Galassi. Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal. Já deixa o seu like de gratidão e compartilhe com outras pessoas. E não se esqueça de ativar o sininho das notificações, porque aí todo o conteúdo novo que eu postar, você vai ser notificado, avisado. Tem conteúdo novo. E eu posto três vídeos novos toda semana. Então tem muito conteúdo para você evoluir e transformar a sua vida. Bom, você acredita realmente que aquilo que você está pensando te leva a uma emoção? E tudo isso que você está pensando e você está sentindo, você vai atrair, vai criar a sua realidade? Porque assim, quantas pessoas pensam sobre o seu futuro? Bem desafiante. Porque as pessoas normalmente hoje em dia, elas têm tantas preocupações, elas estão tão focadas com trabalho, casa, lazer e filhos e amigos. E o que eu vou fazer para pagar essa conta? Enfim, a gente está com tanta coisa na cabeça que a gente não reserva um tempo para o que eu quero que aconteça na minha vida. Então assim, na maior parte dos 40 a 60 mil pensamentos que a gente tem todos os dias, a gente tem praticamente os mesmos pensamentos que a gente teve no dia anterior. Você sabia disso? Então assim, se todos os dias você acorda, se veste praticamente do mesmo jeito, o mesmo estilo de roupa, você já acorda tendo os mesmos tipos de pensamento. Ah, agora eu vou tomar banho, agora eu vou tomar café, vou pegar o carro, vou para o trabalho, vou fazer isso, isso, isso. Ou seja, todos os dias você tem os mesmos pensamentos. Chegando no seu trabalho, você encontra as mesmas pessoas. E aí, você chega em casa e faz as mesmas coisas que você faz todos os dias. O que você está gerando dentro de você? As mesmas emoções. Então o que acontece? Tudo aquilo que a gente coloca, a nossa atenção, a nossa energia, foco e concentração, é aquilo que você está atraindo. Só que para você atrair isso, você tem que o quê? Vibrar isso. Porque a gente não atrai aquilo que a gente quer, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Então se a gente está colocando atenção em alguma coisa, isso está levando a uma emoção. Então entenda que o pensamento, ele cria sim a sua realidade. Porque todo pensamento leva a uma emoção. E a emoção vai determinar como vai ficar a sua vibração, positiva ou negativa. Então é importante que você verifique qual a qualidade do que você está pensando, para você verificar o que você está sentindo. E aí você vai sentir, olha, tem gente que fala assim, hoje eu não estou me sentindo muito bem. Essa pessoa está numa vibração negativa. É que ela consegue identificar o sentimento dela. Então é uma emoção. E aí a pessoa fala assim, mas eu não sei porquê. Eu acordei assim, não estou me sentindo muito bem. Mas se a gente for investigar, assim, lá no fundo, o que será que ela sonhou? Ou a hora que ela acordou, o que será? Quais foram os pensamentos que ela teve? Então ela pode ter acordado e já ter pensado naquele grande problema que aconteceu na vida dela há 5 ou 10 anos atrás. E ela foi tomar banho e ela continuou pensando naquilo. Ai, aquilo aconteceu na minha vida. Se não fosse aquilo, eu estaria em outra situação. Enfim, fazem 5 ou 10 anos que ela pensa nessa situação. Só que ela nem percebe mais que ela pensa nessa situação. E aí o que acontece? Todos os dias ela tem essa emoção. E aí ela foi trabalhar e ela falou, não estou me sentindo muito bem. É lógico, você está trazendo a mesma emoção que aconteceu lá no passado com você, você está trazendo de novo. O seu corpo acredita que você está passando por essa situação novamente. Então quando você pensa nisso todos os dias, o que você está fazendo? Universo, eu estou nessa vibração. Eu quero isso. Estou sintonizando. Universo, eu quero mais disso. Só que ela nem percebeu que ela lembrou isso que aconteceu no passado de ruim com ela. Porque já está no automático, ou seja, está lá no subconsciente. São o conjunto de hábitos dela, ou seja, são as crenças, são os seus paradigmas. Então ela nem percebe que ela tem esse tipo de pensamento. Então pensamentos e sentimentos criam a sua realidade, sim. Por isso que quando você faz meditações, quando você está no presente, ela iria conseguir identificar, sim. Eu não estou me sentindo muito bem, mas desde que eu acordei, eu estou pensando numa coisa que aconteceu comigo há 5, 10 anos atrás. Então o seu corpo está revivendo a mesma história todos os dias. E aí você fala, Ah, mas eu ando mal já há muito tempo. Coisas novas não acontecem na minha vida. Porque você está mandando essa mesma vibração. Você tem a mesma emoção, você está mandando a mesma vibração para o universo. Olha só, pessoal, 95% das pessoas agem com as suas programações. Tudo aquilo que está no subconsciente dela. O corpo como uma forma de guardar energia, de não gastar tanta energia. Quando você repete o mesmo tipo de atitudes, o que você fala, o que você pensa, ele automaticamente coloca isso lá no seu subconsciente. O seu corpo já vai fazer isso todos os dias automaticamente. Por quê? Porque foi programado. Então essa pessoa que eu dei o exemplo, que ela acordou e ela se recordou de uma coisa que ela se recorda quase todos os dias, de 5, 10 anos atrás, ela vai continuar tendo esse tipo de mesmo pensamento. O que acontece com ela? Ela está criando esse mesmo futuro. Então, coisas novas não vão acontecer. Talvez uma situação parecida ou semelhante com essa vai acontecer novamente, porque ela está mandando para o universo que é isso que ela quer. Só que eu sei que acaba sendo desafiante, porque às vezes a gente nem percebe. Por isso que eu vou falar mais uma vez aqui. O canal tem várias meditações. Várias. Vou deixar uma aqui no link para vocês. Faça a meditação todos os dias. Se conecte. Esteja no presente. Saia do exterior, que é quando você sai do automático. Desliga aqueles 95% do seu subconsciente. Esteja ciente e mergulhe dentro de você. Saia do exterior, que é o que vai te levar às mesmas emoções. Entra dentro de você. Sente o que acontece com você. O que você anda pensando com frequência. Começa a fazer perguntas poderosas depois da meditação. Há muito tempo eu estou me sentindo assim. O que eu ando pensando? Depois de um tempo meditando, pode ser que não venha na primeira, na segunda, na terceira semana, mas depois de um tempo vai vir. E aí você vai conseguir estar num estado de que quando você pensa em alguma coisa negativa, você imediatamente, opa, isso não vai criar o futuro que eu quero. E você vai mudar. Então isso acontece comigo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tinha muito alguns pensamentos limitantes e negativos, inconscientemente, que eu nem percebi. Então eu falava, não, eu sou foda, incrível. Eu sou incrível, vai dar certo. E aí às vezes vinha, não, mas será que vai mesmo? Olha a dúvida. Olha a dúvida. Tá, eu estou falando da boca para fora, que eu tenho certeza que é isso, que vai dar certo, que eu sou demais. E de repente vinha uns pensamentos, né, que estavam me sabotando. Será? Será que é tudo isso? Realmente? E eu não percebia, mas eu acho que eu tenho, eu tinha esse tipo de pensamento há muito tempo. E de repente, de tanto praticar a meditação, até queria compartilhar uma coisa com vocês. Eu fazia meditação quase todo dia. Eu cheguei a falar para vocês que eu não conseguia fazer todo dia. Eu separei um tempo para mim todos os dias para meditar cerca de uma hora. E antes eu meditava 15 minutos. Então assim, já faz um bom tempo que eu estou meditando todos os dias, de meia hora a uma hora. E realmente foi o que me ajudou a ter clareza maior do que eu estou pensando. E eu estou conseguindo trabalhar para o meu corpo tirar lá do meu subconsciente isso e eu trocar por aquilo que eu quero, por os pensamentos positivos, que vão me levar ao futuro que eu quero. Então é importante sim, os pensamentos levam a emoções, e esses sentimentos emitem a vibração, é a sua vibração. E você manda isso para o universo e o universo vai te dar mais coisas semelhantes. Que tal a gente fazer um teste agora? Então você acabou de ver esse vídeo? Desliga agora. Coloca alguma meditação aqui do canal que você mais goste. No final da meditação, sente como que você está. Você está bem? Quais os pensamentos que vêm? E aí, se você detectar que tem alguma coisa te limitando, negativa, alguma coisa que fala não para você, que você não merece, ou que isso não vai dar certo, troca por pensamentos positivos. Troca por uma emoção positiva que te traiga amor. Você tem que despertar o amor aqui, no centro do seu peito, nesse chakra. Traga pensamentos que te lembram de coisas positivas. Depois você me conta como você vai ficar no resto do seu dia, porque você vai começar a mudar a sua vibração. E aí eu tenho certeza que coisas incríveis já vão começar a acontecer na sua vida. Porque você está trabalhando isso. bom, espero que tenham gostado. Então, cuidado com o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, que o universo está lá, tem. Que eu sei que é isso que você quer mais. Então, continua aqui no canal, que tem um monte de conteúdo bom para vocês. A gente se vê até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.